O meu avô está na minha mãe. Não, não, mas não... Que lá, tentar recuperar? O meu alvo. Salvamos todas as fotos secas. É? Olha aí. Que alegria dela! Nossa! A gente chega! A mão sobre a... É a memória recuperada, é a história. Uma casa boa, carro bom, móveis bom e ela preocupada com aquela membreza.